Eu vou lá entrevistar o Tite, pra saber um pouco mais sobre o Adenor Leonardo Bach, pra saber mais do próprio. E aí jogaram uma sinuquinha e tal, falaram de trabalho, óbvio, mas essa é uma entrevista bem legal, com algumas curiosidades sobre Tite pra você. Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos. Olha, pra bater este papo com o técnico Tite, eu convidei o Raul... Diz que é a primeira vez que eu toquei a mão e vou pegar um taco e eu sei jogar um pouquinho. Quando o jogador praticou muito com a sinuca, sabe? Sim, sim, aí tinha, tinha com os grupos de amigos, não era lá, mas eu sei jogar legal. Me deixou aqui, olha aí, que sinuca é até aqui? Nossa! Foi sem querer, viu? Quando o time que você dirige perde o jogo, você se sente o principal culpado, o técnico. Primeiro, eu uso, eu cuido pra usar um termo, Mauro, que ele é importante, assim, culpado, ele fica às vezes pesado. Mas eu coloco pros atletas, assim, ó, todos nós somos responsáveis. Eu, enquanto comando, tenho a minha parcela grande de responsabilidade. O que dá mais prazer, o trabalho propriamente de campo, aonde você se sente mais Tite ali? Campo. Campo. Ali é facilmente, aí tu olha assim, te dá prazer. Uma equipe que ela troca passe, daqui a pouco, na troca de passe, ela, 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 ela encontra uma luz e uma alternativa que tu não imaginou. Tu termina o trabalho, assim, eu largo o palavrão e assim, pô, que ele é aqui, que bom, que bom o trabalho, né? Você vive 24 horas no futebol quando tá aqui no centro de treinamento, porque você não sai muito pouco do centro de treinamento, parece que você pelo menos perde pra dormir. É, não vai, filhão, não sei o que. Você só pensa nisso. Não adianta eu querer mentir, fora daqui eu também penso nisso. Você tem que se tornar um chato pra tua mulher, teus filhos, nesse sentido, pô, o meu pai só pensa em futebol, o meu pai só fala em futebol, você só fala em futebol e cara? Meu filho foi educado assim, ele aprendeu a curtir assim. Ah, legal. A minha filha vibrou e abraçou a minha esposa quando já atingiu, porque sabia que era importante. Quer dizer que ao invés de você chamar a família pra ir ao shopping, ao cinema, você convida todo mundo pra assistir um jogo na televisão, quando você tá de bom, cara? Não, é o bom, mas eu vim falando de bom, né? O que que você faz quando dão peso em futebol, o que que te diverte, te diverte, te dá prazer mesmo, né? Cinema, legal. Eu gosto de jantar fora e fazer um fio, fazer um churrasco. A tua academia é de bingo ou de vodka? De vez em quando você fala, bom, preciso ir pra casa e tomar a caipirinha com a mulher. Eu vou pegar o Matheus, o Arroz e a Gabriela estão me esperando e eu vou tomar uma caipira desse tamanho. É de vodka, às vezes é de pinga, mas de pinga lá. Quem vai classificar esse grupo aí, hein, Corinthians?